Caraba a munição, semente de felicidade O fim de toda a pressão, o cantar pelo ação A dor ali de verdade, lá dos O vento é o meu sabor, e a preta amamentar E a barriga o gosto, o joio e os sinais, tudo não A magia da canção, o cantar pelo ação O salto é o meu sabor, e nas meias dessa pátria amarecente É brilhante a raciocínio, de acertar a negritude Pra ser um coelhão amarecente O salto é o meu sabor, e nas meias dessa pátria amarecente É brilhante a raciocínio, de acertar a negritude Pra ser um coelhão amarecente É brilhante a raciocínio, de acertar a negritude É brilhante a raciocínio, de acertar o gloria A criou os catiros, dos seus caminhos da facção E é brilhante a raciocínio, de acertar o gloria É brilhante a raciocínio, de acertar o gloria Ao fim de vez em estudar Lula, boa gente! O amor à liberdade A força de uma roubar A tanta luz de dançar A força de uma A criatividade A força de uma A força de uma A tanta luz de dançar A força de uma A criatividade Quem tá na palma de som Tá na palma de som A sorte de felicidade O fim de todas são clamps da確ção Algora liberdade Ara e mus O amor à liberdade Aliás da força de uma A força de uma A força de uma A força de uma Com alguns tirados do patrão A majeia da canção A cala lá O samba comi, na velha dessa pátria mais gentil É preciso a atitude, de assumir a alegritude Pra ser muito mais gracil O samba comi, na velha dessa pátria mais gentil É preciso a atitude, de assumir a alegritude Pra ser muito mais razil O samba comi, na velha dessa pátria mais gentil Ao vídeo eu venho sofrer, com amor à liberdade A boca de um bolo, cantalos não pensar Pela a criação e nós A boca de um bolo, cantalos não pensar Pela a criação e a velha dessa pátria mais gentil Pela a criação e a velha dessa pátria mais gentil Pela a criação e a velha dessa pátria mais gentil Pela a criação e a velha dessa pátria mais gentil Pela a criação e a velha dessa pátria mais gentil É preciso a atitude, de assumir a alegritude Pra ser muito mais razil O samba comi, na velha dessa pátria mais gentil É preciso a atitude, de assumir a alegritude Pra ser muito mais razil Pela a criação e a velha dessa pátria mais gentil Rêveiro a beneficial Ítinho ÓCRACCAS ี้